Na altura era para ser um EP de apenas seis músicas. Passamos a tomar consciência da dimensão do projeto e o impacto que trazia para as pessoas. Então, reestruturamos a ideia para um álbum. Chegamos à altura que perdemos muito peso, que dormíamos muito poucas horas, ficávamos aqui a trabalhar até de madrugada. Esperamos que seja do agrado das pessoas que forem consumi-lo. É um trabalho feito com muito carinho. Não queremos que as coisas sejam assim, pá! Nós queremos que ele seja consumido, assim como foram consumidas essas três músicas. A relação já existia antes do trabalho, só que não era do domínio das pessoas. É claro que todo mundo faz música. Música é uma profissão. Nós fazemos música porque é o nosso sustento. Eu não faço música para ser esquecida. É gratificante para nós, depois desse processo todo. Foi muito exaustivo. Cheguei a fazer pós-produção e na música só quero agradecer. Obrigado Senhor pelo meu amor. No fundo todas as músicas têm um pouco de nós, né? Somos interceptados na rua, de pessoas que sabem que nós estamos a promover o álbum, mas eles estão a lembrar-nos as datas do lançamento do álbum. Tchau, tchau, tchau.